E no vídeo de hoje, Laura estava tranquila em mais um dia na pizzeria. Mas o que ela não imaginava era que o DORS tinha sido atualizado. Peraí. 29 do 12 atualizaram o jogo. E ainda, Laura vai tentar chegar até o final. Gente, eu acho que tem um final diferente. Ou quem sabe uma entidade. Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. É claro. Bom, gente, a gente está hoje aqui tentando ver o que tem diferente nesse jogo. Parece que teve uma atualização. Então eu acho que talvez tenha uma entidade nova. Ou quem sabe um final diferente. Ai, meu Deus, não acredito. Tava em encontrar a chave. Achei, achei a chave. Peraí, ele também achou. Vamos, gente. Peraí, o que vocês estão fazendo? Não! Gente, não pode. Vocês vão bugar e vão morrer. Eu não quero jogar sozinha. Gente, vai bugar. Sai daí! Vem comigo, migo. Não, pessoal. Gente, eu não quero jogar sozinha. Vocês vão ficar aí. O jogo vai bugar e vocês vão morrer. Tá ótimo. Então adeus, migos. Eu quero só ver. Não, não, não. O que é isso? Ai meu Deus, será que eles morreram? Um amigo sobreviveu! Uhul! Oh não! Caramba! Eu odeio esse monstro! Não é todo, cuidado é pouco! Amigo, cuidado! Eu não quero jogar sozinha! Vai! Droga gente, meu amigo morreu! E agora? Ai, sou eu só! Será que eu vou conseguir chegar até o final? Se parecia uma entidade nova! Ai meu Deus, o que eu faço? Droga! Tá, vamos embora! Vamos tentar chegar até a porta 100! Ai meu Deus, eu tô ouvindo barulho! Droga, tá muito escuro! Ai meu Deus! Achei! Tá, porta 70! Olha só! Será que tem alguma coisa diferente aqui? Pra mim parece tudo igual! Que estranho! Tá! Nada de diferente! A mesma coisa! O que foi que eles atualizaram? Tá gente, vamos continuar e chegar até a porta 100! A despeguei, vocês montaram o final! Ai meu Deus! Como tá escuro Ah não, mais porta escura Droga Ai meu Deus Tá, porta 85 Gente, a gente tá chegando Até agora eu não vi nem Nada de diferente Será que é agora que vai aparecer um monstro novo Ai meu Deus Bom, agora é nada de diferente Ótimo, outra sala escura Peraí que é minha chave Ela tá ali Aqui fora Pronto Ótimo Ótimo Outra sala vacia e escura Sonho Droga Tá, vou passar pelo Dodo Ai meu Deus Ai meu Deus Gente, eu tô começando a ficar com medo Ah não Tá, eu acho que Não é nada É impressão minha, Laura Calma Ai, eu achei que fosse um monstro Tá, eu acho que ele não tá vindo ainda Porta 99 Ai meu Deus Peraí Peraí Eu acho que tá piscando Porque a gente chegou na porta 99 Ai, agora gente Ai meu Deus Será que Será que é agora Que vai aparecer alguma coisa nova Um monstro novo Um final novo Tá, a gente sabe o que fazer aqui Vamos lá Vamos lá Ah, ele vai tentar me pegar Cadê o elevador Cadê o elevador Certo, a gente pegou a chave Agora é só Ir lá E ligar o elevador Pra gente ir embora Droga Parece que ele tá aqui Ai meu Deus Droga Onde é que ele tá? Não, não Volta 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 Eu acho que ele tá aqui Tá, eu acho que dá pra ir Abre porta Abre Fecha 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 Ai droga Não fecha Ai meu Deus Tá, vamos tentar resolver Esse puzzle A gente conseguiu Oito Oito Sete Oito Sete Oito Três Ai meu Deus Oito Seis Seis Cinco Quatro Cinco Quatro Dois Dois Quatro Seis Cinco Dois Um No Consegui Ai meu Deus Ai meu Deus Ele vai Ai meu Deus Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Amém. Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês. Tchau!